Boa tarde pessoal, meu nome é Cristian e eu já vim falar com vocês aqui a respeito de uma técnica desenvolvida, uma técnica para quem quer melhorar a sua visão. Com o tempo eu observei que essa questão de astigmatismo e miopia, ela poderia estar relacionada não à parte lá dentro do olho mais sim, com a mobilidade dos olhos, entendeu? Eu pensei, pô, então talvez a musculatura dos olhos deveria ser atrapalhada. Desenvolvi uma técnica, você coloca o dedo na frente do olho, fica vesgo, entendeu? Fica vesgo e depois retrocede. O que eu fizendo? Que a minha visão, após eu fazer esse exercício aqui algumas vezes, ó, de ficar vesgo e voltar, ela melhorava, ela desembaçava. Com isso, eu comecei a exercitar musculante dos meus olhos. Cara, não ficava muito tempo, né? Então, por exemplo, eu fico vesgo e volto. Então, eu fico vesgo um pouquinho, dou uma piscada no olho e retrocedo. O que eu observei, melhorou a minha visão. Eu usava óculos, é, um grau de um lado e tera 75 do outro. Hoje eu não uso nada. Não preciso nada, olho, leio, uso computador, jogo videogame e tudo, sem usar óculos nenhum, para nada, nada. Às vezes eu noto que a minha visão, às vezes está cansada. Outra dica que eu vou dar para vocês, é a questão do ovo, ó, alimento de ovos, né, ovo caipira. Eu noto que quando, durante as semanas, eu fico vários dias sem comer ovo caipira, ou quase é ovo normal, mas o ovo caipira, ele tem mais do bem. Logo após a ingestão do ovo, eu já noto que a minha visão fica muito melhor. Então, essa é outra dica. Além desse exercício, vocês podem fazer, ó, olha a ponta do dedo, olha, fica a vez, entendeu? Fica um pouquinho e volta. Dá uma piscadinha, dá uma olhadinha assim, ver, vocês vão notar como é a visão de vocês, vai melhorar com o tempo. Não sei se vocês vão parar de usar óculos, não tem que parar de usar a lente, vai melhorar, vai exercitar a musculatura ocular, vai melhorar. Outra questão é a alimentação com ovo, ovo caipira, que ela faz muito bem para o cérebro e para a visão. Tá, galera, então, um grande abraço a todos aí, espero que, mesmo aqueles que não acreditem, tentem fazer alguma vez e comprovem que isso aí que eu estou falando, tá bem? Valeu!